Olá, meus amores! Olha a produção de hoje. Vou fazer um jogo de banheiro em espiral. Com essas duas cores, esse amarelo clarinho e esse bege. Foi escolha da cliente e até achei bem legal. No começo achei meio estranho, mas olha, ficou bem interessante essas combinações de cores. Então, eu tô fazendo essa belezura aqui e já é esse processo. Eu tô aqui quase no final da primeira parte e tá ficando assim. Tô amando fazer, gente. E eu tô achando ele tão econômico e rápido de fazer, viu? Bem rápido mesmo. Também não é difícil. A gente parece, quando a gente vê na foto, pensa que é difícil. Mas é tão fácil de fazer. Então, eu vou fazer aqui. E quando ficar pronto, eu mostro pra vocês. E também eu passei só pra desejar uma boa semana a todos. Que ontem foi segunda e eu não passei, não tive tempo de gravar. Tava finalizando uma encomenda. E hoje eu resolvi passar pra desejar a vocês uma ótima semana. E que vocês que não foram inscritos, se inscrevam no canal pra me ajudar no crescimento do meu canal. Que vocês, quem não foi inscrito, né? Se inscreva. E quem já é inscrito, continue aí, curte meus vídeos, compartilhe, tá, meninas? Que vai vir muita coisa legal ainda pela frente. Tem muitas ideias pra gravar pra vocês. E é isso, meus amores. Pediram mesmo só pra vocês se inscreverem no canal. E desejar uma semana abençoada pra todas. Todas vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.